E aí galera, deixa eu fazer mais uma demonstração de jogos aqui pra vocês Esse daqui é o Jutsu de Tobi, Jikucan Kamui Vou fazer a demonstração aqui, vocês façam a instalação aí No seu GTA, adicionando todos os arquivos Bonitinho, não? E pra fazer o Jutsu aí de Tobi, Jikucan Kamui Vocês segurem a tecla direita do mouse Onde vai aparecer o ícone aí E aperte número 9 Muito bacana aí o Jutsu Vou fazer de novo aqui Pegar um mais longe Segure o botão direito Muito bacana aí Deixa eu ir em outro lugar E é isso aí galera Quem quiser é só baixar aí no meu vlog Tobi, Jikucan Kamui Tobi, Jikucan Kamui Isso não é certo! Bacana 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 lead Beleza Bacana Bacana Batana Bacana 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 É isso aí galera, beleza? Então fui! E aí